Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um lindo arranjo num tronco de árvore, bem simples, com suculentas que a gente cultiva no jardim, mudinhas que a gente tem em casa, e que você pode estar fazendo um lindo arranjo, uma linda ideia aí para você estar decorando o seu jardim. Vamos lá que eu vou estar mostrando para vocês como que eu uso fazer. Então pessoal, eu trouxe várias mudinhas aqui, no meu próprio cultivo, mudinhas que eu fiz, né? Então eu não vou estar gastando praticamente nada para estar fazendo esse arranjo aqui. Eu utilizei aqui, eu não mostrei para vocês, mas eu utilizei aqui nesse tronco para estar forrando ele aqui, para não estar perdendo substrato, uma tela embaixo, uma tela sombrite. Aí coloquei substrato, coloquei bastante areia, e aqui pega bastante sol da manhã. E eu vou estar montando então aqui, junto com vocês, para nós... Está vendo aí como que vai ficar esse arranjo? Já quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês vão achar, né? Do meu lindo arranjo aqui, que eu pretendo que fique bem bonito. E também para vocês estarem dando uma ideia, para vocês estarem decorando o jardim de vocês aí sem gastar muito. Tudo mudinhas de suculentas bem simples, do meu próprio cultivo. Então eu só vou estar encaixando aqui, vou estar fazendo a harmonia deles conforme o tamanho das suculentas. Eu vou tirar as aças florais aqui. Vou estar utilizando também algumas pedras para eu estar fazendo a decoração. Já vou estar colocando algumas pedrinhas. Aqui eu trouxe várias mudinhas. Olha só, tirei algumas mudinhas assim, todas as mudinhas que estavam nos berçários. Várias, para eu ver o que eu vou estar utilizando aqui. Se faltar eu vou buscar mais, mas eu acredito que essas aqui vão dar. Trouxe várias, de várias suculentas, tudo de berçário. Carne color, trouxe alguma coisa de cactos. Então vamos lá, eu vou montar aqui. E se você já gostou do assunto, não esquece de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. É muito importante que você escolha as plantas para você estar trabalhando com um degradê. Você começa com uma planta mais alta e vai diminuindo os tamanhos aqui das plantinhas. Vai diminuindo o tamanho. Eu pretendo fazer uma cobertura aqui com areia. Eu coloquei a Jade, coloquei essa aqui que é a Crassula Gollum e aqui coloquei esse Pachifitum. Então vamos escolhendo aqui, vou colocar algumas pendentes também. O meu substrato aqui pessoal, só para vocês saberem, tem terra normal do jardim, um pouco de terra vegetal comprada, bastante carvão e areia. Esse é o substrato que eu estou utilizando aqui. Aqui na pontinha, ó, já vou colocar esse Cédum Bronze aqui para ele já ficar meio pendente, ó. Tem algumas mudinhas, eu vou encaixar aqui do ladinho. Que logo elas estão grandonas aqui e vai ficar muito bonito. As folhinhas que caem também, nada você descarta, né pessoal? Deixa tudo aqui que elas vão brotar. Já vai deixando aí nos comentários o que você está achando. Aqui eu tenho o Hipsalis também. Ele é uma plantinha mais alta, aí eu vou estar colocando aqui na outra ponta. Olha só a coloração dessa Crassula Capitela, ó. Que bonita, ó. Está colocando ela aqui, não vou quebrar nada, vou colocar inteirinha e ela vai cair para cá quando ela começar a se desenvolver. E aqui, como eu falei no começo do vídeo, ali pega o sol da manhã bem intenso, então essas plantinhas vão ficar com uma coloração bem bonita. Então, pessoal, como não tem segredo para plantar agora, né? Você vai só encaixando, como eu falei, escolhendo as plantinhas. Eu vou estar terminando aqui, vou estar replantando todas elas aqui, fazendo a decoração e já volto a mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Então, pessoal, olha só como que ficou nosso arranjo no tronco. Me diz aí o que vocês acharam. Então, eu coloquei plantinhas, todas plantinhas assim bem comuns e achei que ficou bem legal. O que eu utilizei de cobertura? Areia comum de construção. Coloquei algumas pedrinhas aqui para decorar, ó. Coloquei alguns cactos e achei que ficou bem charmoso. Esse tronco aqui é um tronco bem grande, que é mesmo para decoração de jardim, mas você pode estar fazendo em tronco de árvores aí que você coleta na natureza para você estar presenteando aí alguém, né? Uma pessoa querida, né? Só fazer o buraquinho no meio do tronco. Tem alguns lugares que você encontra o tronco prontinho já para você estar fazendo os arranjos e fica uma peça muito bonita, porque além dela ser natural, ela fica bem harmoniosa. E eu já aproveitei também para fazer um outro arranjo ali de suculentas. Eu tinha um painel que eu não tinha nada plantado ainda. Eu ganhei esse painel de uma amiga e eu resolvi plantar umas plantinhas. Eu vou ali mostrar para vocês. Então, ó, eu ganhei esse painel aqui de uma amiga e eu amarrei ele aqui na cerca e plantei algumas plantinhas aqui, ó. Não deixei muito cheio, porque são plantas que crescem bastante. Isso aqui é uma planta que cresce bastante. Fiz a mesma coisa, coloquei o sombrito para não estar caindo substrato. E forrei com areia, né? Coloquei várias mudinhas, ó, pequenas, grandes. Aqui umas mais menorzinhas, aqui umas mais grandinhas. E logo elas estarão grandes e tomando conta aí desses vasos, né? Desses cachepôs. Olha, aqui eu coloquei a rosinha do sol, coloquei uma mudinha bem pequenininha da Crassula Capitela, que cresce bem rápido. E aqui em cima eu coloquei o Francesco Baldi, ó. Algumas mudinhas também, ó. Agora elas estão um pouquinho estioladas, mas logo elas estarão bem bonitinhas e coloridas aí. Deixa eu dar só um giro aqui para vocês verem aqui embaixo do mato, né? Na chácara. Olha só. Ali também tem um tronco de árvore que a gente fez uma decoração. Ficou bem legal. Ali tem as abelhinhas que eu mostrei para vocês esses dias. Nós vamos chegar ali perto só para vocês verem. A gente fez esse tronquinho aqui, colocamos algumas suculentas, coloquei alguns vasinhos aqui também para decorar. Logo ele estará mais bonito, né? Porque as plantinhas vão estar maiores. E aqui a gente tem a abelhinha, ó. Essa abelhinha é a abelha tubuna. Está construindo ali a sua casinha, né? E aqui a gente colocou outra caixinha aí, que a abelhinha já está aí. E aqui a gente tem bastante árvores frutíferas, ó. É um pedacinho aí da nossa chácara que você está vendo. Já tem vídeo aí dessa parte aqui do nosso terreno aí no canal. Vou deixar o link para vocês aí, para vocês estarem dando uma olhadinha. Aqui temos várias árvores frutíferas. E estamos enfeitando aqui, decorando com algumas suculentas aos pouquinhos. Tá bom, pessoal? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. E se você não é seguido do nosso canal, não esquece de estar se inscrevendo. E não esquece de deixar o joinha aí para o YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado por assistir.